A Síria e o Líbano estabeleceram relações diplomáticas pela primeira vez desde a proclamação de independência dos dois países há mais de 60 anos Os ministros das relações exteriores da Síria, Walid Mualem e do Líbano, Fauzi Salouk, fizeram o anúncio Segundo o comunicado, as duas partes desejam reforçar e consolidar suas relações com base no respeito mútuo, na soberania e na independência de cada nação A Síria retirou as tropas do Líbano em abril de 2005, após 30 anos de ocupação militar do território libanês Ambos os ministros concordaram em resolver o destino dos prisioneiros libaneses na Síria e a delimitação da fronteira comum